Olha só, a aranha é destruindo o bicudo. Olha a outra lá. Deixa a aranha pegar aí lá. Olha a aranha. Olha a aranha. Olha a aranha. Olha a aranha. Deixa eu te dar o bicudo pra cá. Olha a aranha. Olha a aranha. Olha a aranha. Olha a aranha, olha a aranha. Vai pegar. Olha. Olha a aranha. Olha a aranha. Ei fi, passou na terra aérea. Ela tá reconhecendo, ela tá com medo, esse aí não é tão voraz que nem a outra não. Você pode vir agora até levantar os cozes que eu já tô com medo. Vou levantar o caneco, ela tá com medo. Quero ver esse aqui, esse aqui é uma fera hein. Esse aqui se alimentou bem. Que corretíssima!